Bom de Papo Rocine Macedo Boa tarde, começa mais um Bonde de Papo aqui pela TV Tribuna SBT De segunda a sexta, coladinho no Ronda Geral Você sabe que você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo E também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, ralador de mamão verde É, da outra vez você tinha falado ralador de mamão seco, né? Mas tudo bem, eu vou deixar passar, ficou legal, você corrigiu Também o Toinho Sou eu, Bensatil O boneco tá sucesso na internet Ah, Fábio, precisa receber uma comissão desse negócio É, a gente tem que saber que sites ele tá acessando Também CP e Brothers Beleza pura Tudo bem, CP? Tranquilás CP agora virou o diretor do programa, né, Fábio? Ele agora tá dirigindo o programa também Pois é De vez em quando ele levanta o braço É, ô, tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Tá querendo tomar o lugar do Augusto, o Sodré? Mas, Augusto Mas tem que pagar as pensões que ele paga também Aí não dá Aí não dá Essa dúvida é muito alta Poderia trabalhar na Tabacou Que gosta de puxar um tapete Você cuidar porque a maldade volta, hein? A maldade volta, já virou uma frase aí Titi Cambraia, tudo bem? Boa tarde, Rocine Boa tarde, Titi Cambraia Tudo bem, eu tenho uma novidade pra te contar É, que novidade boa é essa? Tô levando o Fábio na igreja É E por incrível que pareça Ele vai roubar os pastores tudo de lá Você leva ele lá Não vai não, não vai não E por incrível que pareça Levei ele na igreja do Lula Só que chegando lá Encontramos o diabo na porta Ah E o diabo tava chorando Aí esse danado aqui chegou e perguntou Diabo, por que você tá chorando? O diabo falou assim Porque tudo é eu aqui nessa igreja Eu tô rindo, Titi É porque eu rio por dentro Sacanagem, foi boa, foi boa, boa Aplausos pro Titi, muito legal Muito boa Pra ele é aplauso, né? Pra mim é vinhetinha, né? Então faz a vinhetinha pro Titi aí, vai Também Raimundão, tudo bem, Raimundão? Tudo bem, Rocine Chegou a hora do pensamentos do Raimundão Fale, Raimundo Rocine, eu tinha uma ex-namorada Que eu falava com ela assim Fulana, muda 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 E nada dela mudar Aí o que aconteceu Assim que eu acabei o namoro com ela Ela mudou Tá morando em Castelândia Essa é a filosofia de hoje Boa, Raimund Boa Ele também mudou Igual um amigo meu que chegou Foi abrir a carteira da mulher dele Quando abriu a carteira Foi pegar um dinheiro lá Pra dar uma afanada no dinheiro Igual a CP faz com a mulher dele, né? Pra tirar um dinheirinho Pra ir ali tomar uma com os amigos Quando foi lá Abriu a carteira Tinha uma foto dele na carteira dela Aí ele ficou todo feliz Disse Meu amor Você tem uma foto minha na sua carteira Você anda com minha foto Pra tudo que é lugar Ela disse Melhor Todo lugar que eu chego, meu amor A sua foto me inspira Quando eu tô com qualquer problema Eu abro a minha carteira Olho pra sua foto O problema some assim Do nada o problema some É uma coisa maravilhosa Ele disse Isso é mesmo? Que legal! Rapaz Eu não sabia que eu tinha tanto poder Ela disse Tem um poder muito grande Toda vida que eu olho a sua foto Eu digo Não pode existir um problema maior do que esse Aí Será que foi CP esse cara? Não, né? Olha Hoje No nosso programa A gente vai ter Uma boa de papo maravilhosa Você vai conhecer Uma história inspiradora Mas antes a gente vai Na pegadinha dos couros Vamos ver o que é que o Tony dos couros E o Fábio Flores aprontaram Rapaz É o marketing mendigo, é? Marketing mendigo Aquela galera que prega lá os papéis Nos postes Nas paredes Da Grande Vitória Estão passando dificuldade Porque a gente tá perturbando eles Vamos ver o que é que aconteceu Vamos lá Pegadinha Ai Dos couros Acunha menino Tamo aqui em mais uma Marketing mendigo Essa pegadinha é diferente A gente limpa a rua Porque as pessoas que sujam a rua Caem na pegadinha da gente Eu vou ligar pra ele Dizer que tô no velório do meu tio Né? Que ele tem quatro dentes de ouro Que ainda dá pra aproveitar Perguntar se ele pode arrancar Se não arranca um alicate mesmo Alô Por gentileza Você compra ouro, não é? Quanto é que você tá pagando Na grama do ouro? Meu tio que morreu Ele tinha quatro dentes de ouro Quer dizer, ele tem, né? Porque tá nele ainda E aí eu gostaria de saber Se você pode vir aqui Pra poder tirar esses dentes de ouro dele Aí eu te vendo Mas o senhor não pode vir aqui Tirar o ouro da boca dele? Os dentes? Mas então o senhor me ensina Como é que eu tiro? Pode ter um alicate Como é que eu tiro? Pode ter um alicate Como é que ele se solta Tira com o lado Não, mas eu tenho medo Eu tenho medo de fazer isso Se eu levar o caixão até aí Onde tá o senhor O senhor não tira, não? Vamos levar o tio lá Vamos levar o tio lá E aí você desce Deixa dentro do carro mesmo Você tira lá dentro do carro mesmo Aí a gente bota ele no porta-malas É rápido É quatro dentão mesmo Eu te disse que é dentão É dentão de ouro mesmo Aqueles dentes do grande Não, mas você tira no meio da rua mesmo Aí não precisa nem A gente tira do carro não Do caixão não A gente abre o porta-malas Você entra no caixão dele E tira Toma pra mim não dá, querido Só que você vê no resto Porque eu tô assim Já saindo aqui na Tá dois meia e dois Já, meu Ah, você já tá na Você já tá na estrada? Tira dois meia e dois E você tá na estrada Falando no celular Isso é irregularidade Não pode fazer isso O senhor Do mesmo jeito que o senhor Prega cartaz na rua Sujando os postes O senhor também Não pode atender o celular Dirigindo, não Ficou com raiva Dirigou Essa foi mais uma Pegadinha do Market Mendigo Bota aí Hashtag Market Mendigo Você vê, né, Cristina O que é que o pessoal faz Pra perturbar essa galera Que prega papel na rua Pra fazer propaganda Eu não preciso fazer propaganda Dessa forma, né? Eu queria apresentar Ao pessoal de casa A nossa boa de papo de hoje Cristina Tongo Essa mulher Vai contar uma história pra você Inspiradora Essa mulher Inventou o café caramelo Você vai conhecer a história dela Daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Café caramelo Que é feito com café cafuso Daqui a pouco você vai conhecer Essa história maravilhosa Vamos na charadinha do Toinho Fala, Toinho Presta atenção O que é o que é Entra na água e não se molha Fica debaixo do sol E não sente calor É só, não sei E aí, o que é? A sombra Boa, né Tite? Boa Então, deixa eu passar Não tem vinhetinha hoje O Toinho arrebentou A gente vai fazer o seguinte Eu vou aqui No meu café cafuso Maravilhoso Olha Quem vê o dia mudar Quer ver o dia mudar? Aí, ó O dia muda Quando você toma o seu café cafuso E a gente aqui Nesse intervalo Vai tomar o café cafuso Você vai tomando o seu aí Fresquinho na sua casa Com bolinho quentinho, né? Tenho certeza que A tarde será muito melhor Cheia de muitas risadas Que a gente vai contar Uma história inspiradora pra você Do café caramelo Inclusive, vamos tomar Um café caramelo Daqui a pouquinho Feito com o nosso café cafuso Já, já a gente volta Vamos ali com o CP e Brothers Acorda Maria Bonita Levanta, vem fazer o café Que o dia Vai ficar mais linda Com top Toinho, chegou a hora Da gente falar de moda E quando a gente fala de moda A gente fala em quê? Com certeza na Leis Elisez É, isso aí A Leis Elisez Fica no Shopping Mochuara Próxima praça da alimentação E lá tem roupa masculina Você pode ficar bonitão assim Como eu estou hoje E também pode ficar bonita Como quem, Toinho? Ah, é a Keyla O amor da minha vida A Keyla Olha, moda feminina Tem muito Tudo bem, Keyla? Tudo bem, boa tarde Tá linda, hein, Keyla Como sempre Dá uma voltinha Essa roupa é da nova coleção Primavera e Verão É da nova coleção E quais são as marcas aí É o macacão Shopping 126 E sapato da Vicenza Olha só Inclusive, lá tem todas As principais marcas De roupas nacionais Importadas Do mundo inteiro As melhores marcas Tem lá na Leis Elisez Não é? É A melhor multimarca Do Espírito Santo É a Leis Elisez Vai lá Shopping Mochuara Próxima praça da alimentação Vai sair bonitão assim Feito eu Se for homem Se for mulher Vai sair linda Como a Keyla Aê Tchau, Toinho Vai ganhar beijo não Leis Elisez Leis Elisez Shopping Mochuara A moda mais linda em você Café caramelo Café caramelo Tão gostoso e sensacional Um sabor diferente Que conquista a gente Não tem outro igual Cremoso e perfumado Todo dia eu só quero você Café caramelo Todo dia eu só quero você Café caramelo Um sabor que eu não consigo esquecer Caramba, os caras pegaram aqui Quer dizer, souberam há dois dias atrás Que você vinha ser a nossa boa de papo Já fizeram uma música especial Para o Café caramelo Eu gostaria, inclusive, de apresentar você novamente Para os nossos telespectadores que ligaram a TV agora A Cristina Tongo é uma empresária Queria que você contasse sua história Como é que você chegou ao Café caramelo, Cristina Então, Rocine Eu era organizadora de eventos E em um dos eventos que eu organizava Com 40 mulheres No final tinha, no roteiro Uma mulher, uma convidada E lá na frente passar uma receita De qualquer coisa que fizesse em casa E aí ela pegou e passou a receita E eu, como uma das 40 mulheres Anotei a receita e fui tentar fazer na minha casa E deu errado E deu errado três vezes Deu errado, eu não jogava fora Guardava na geladeira Deu errado de novo Eu guardei na geladeira Muito doce Café, senti o café longe E eu gosto muito de café Então eu passei um café bem forte Na minha casa E agreguei o café na receita base E aí transformei num creme de café Que podia comer puro E servido com leite Com o que quisesse E comecei a pegar Tinha muito café na geladeira Comecei a servir ele Nos eventos que eu fiquei organizando Eu fiquei seis meses Servindo café nos eventos E, incrivelmente Passando a receita no microfone Pra todas as convidadas No último evento que eu passei Eram 150 mulheres E eu passei a receita E falei, ó Não façam assim Que assim dá errado Faz assim Que assim dá certo E eu não vendia o creme, Rocine Eu só passava a receita E servia no evento E em dezembro de 2012 Eu passando uma dificuldade financeira Na minha casa Preste atenção Olha, o que a crise faz Com você Quando você quer fazer Alguma coisa diferente Uma dificuldade financeira É muito grande Hoje as pessoas até ficam assim Mas é verdade Meu esposo perdeu Um grande contrato E aí, véspera de Natal Eu com dois filhos pequenos Como ia passar o Natal Em frente a uma demissão grande E eu comecei a vender esse café A pedido de uma das clientes Ela me pediu Eu fiz um pote Coloquei um laço Da minha árvore de Natal E dei de presente E ela me ligou depois Falei, eu estou com um problema aqui Eu quero que você faça Quatro, cinco potinhos Você faz pra mim Pra entregar agora de tarde E eu fiz Aí me caiu a ficha Não tinha rótulo Não tinha novo Não tinha nada Eu fui numa gráfica Assim, da minha rua Pedi pra imprimir um nome ali Café com batom E coloco o lacinho Da árvore de Natal de novo Bonitinho E entrega na casa do cliente Tirei uma foto Isso foi fundamental E postei no meu Facebook E coloquei Primeiro produto da marca Café com batom Era na época E postei No outro dia eu tinha 12 pedidos Eu falei, opa Aqui tem negócio Cheirinho de negócio Comecei a vender E eu vendi 105, 106 potes ali Até o dia 31 de dezembro Fiz um Natal bacana Pros meus filhos Que era o meu objetivo E entrei em 2013 ali Vendendo o pote já E seis meses depois Em o meu último evento Que eu organizei Eu ganhei mais dinheiro Vamos dizer assim, né Com o pote Com a venda dos potes Do que o lucro do evento E aí meu marido Falou bem assim Cristina, ó Tem um negócio bacana aí Que você não tá enxergando Eu acho que era bom Você escolher O que você vai fazer Se dedica a esse café Porque Acabou o evento E começou a mexer com café Mas aí você foi registrar a marca Você foi patentear A receita Fui fazer tudo O que precisava Fui estudar sobre café Porque o que acontecia As pessoas iam degustar café E o Espírito Santo É referência em café Nós temos bons cafés aqui Temos aqui o melhor Café Com certeza Inclusive é o que você usa Inclusive foi a empresa Que me permitiu Fazer com que o café caramelo Fosse 100% capixaba Porque até então Eu utilizava café de Londrina No Paraná E aí Junto com eles A Real Café Grupo Cristão Com certeza Hoje a gente tem um blend De café conilon e arábica Que é feito De cafés especiais Do Espírito Santo Nós continuamos Passando um café na fábrica Hoje a gente passa Um café arábica Você vai fazer a receita Pra gente aqui Eu quero que as pessoas Em casa percebam Que a Cristina vai fazer Pra gente Tem que colocar logo Leite aqui Não é isso? Os meninos também querem ali Vamos fazer pra todo mundo É muito simples Você vai colocar primeiro Você coloca o creme O creme Olha só que delícia Que vocês vão tomar Só isso mais nada Quem não conhece O café caramelo Ainda Aqui Tá bom né? Só a metade né? Tá bom Senão esses meninos vão Vão engordar muito Não engorda não né Cristina Que isso aí é zero totalmente É zero lactose Zero glúten Zero sódio Zero emulsificante Olha aí Tô colocando leite aqui No bulezinho do café cafuso Hoje nós temos sabores Café caramelo tem Amarula Menta Baunilha Ah esse aqui já tem sabor Esse aqui É um lançamento De morango Sabor morango É uma edição especial Pro dia das crianças Uau que legal Totalmente capixaba Porque o morango daqui É o melhor morango do mundo Totalmente capixaba 100% capixaba Olha aí que legal Então tem café caramelo Aí pros meninos também Vamos provar Fábio Fábio por favor Pega aqui Você vai ser o gaçom Já tá com a roupa né Já tá com a roupa Rapaz Tudo ele pisou Por isso que a maldade volta né É por isso que a maldade volta É verdade Seria justamente isso Que eu gostaria de falar Ela pegou Ela falou que Quando ela No Natal Ela tirou uma O laço O laço O laço da árvore de Natal Dela Pra entregar pra uma pessoa Que você nem cobrou né Você deu Eu dei Ela abriu mão De um laço da árvore de Natal Quer dizer Não é só a maldade que volta não A bondade também Valeu Fábio Aí leva lá Você vai dar pra ele a bondade Ele te zoou E você deu o café pra ele Gostei Fábio Olha esse é sabor morango Tá Pra vocês não acharem O cheat E pra você E eu vou dar uma Afanadazinha no teu aqui Fábio por favor Fica a bondade Porque a bondade volta Não mas já que a bondade volta Prova aí Que eu também gosto Já saborei aqui Esse é sabor morango Prova aí Gostosíssimo O sabor morango Diferente Então com essa ideia Você hoje vive exclusivamente Do café caramelo Você tem uma empresa Hoje Quantos funcionários você tem? Nove funcionários Hoje nós fabricamos 14 mil potes por mês Caramba E já estamos exportando Cadê o aplauso? 14 mil potes por mês E já tá exportando Que legal Então O bom da gente convidar você Pra vir aqui Cristina Era justamente isso Pra que você contasse essa história Pras pessoas que estão em casa E a gente vai saber muito mais Dessa aventura de 2012 Pra cá 2012 Vai fazer 3 anos em dezembro Uma empresa com 3 anos Eu conheci já Logo quando você lançou Nos próprios eventos Que você foi Da gente E assim Eu achei maravilhoso Saborei Minha esposa É doida E apaixonou também Pelo café caramelo E eu achei uma coisa Excepcional Quando o café caramelo Virou nosso parceiro Eu digo Agora eu vou convidar a Cristina Pra gente entrevistar Porque Realmente Quando eu descobri Que você fazia Com a Real Café Na parceria Pra usar o café deles No seu café caramelo Eu achei maravilhoso Sim E assim Estou muito feliz De verdade Sabe E qual é a pretensão A nova pretensão agora Da empresa café caramelo Então Hoje Nós estamos com 22 franquias Eu estudei franquia E em 8 meses A gente comercializou Essas franquias São 22 franquias Nós somos hoje A marca do Espírito Santo Que mais tem franquia No estado E Futuro A exportação A internacionalização Porque o meu objetivo É abrir fábrica De café caramelo Fora daqui Fora do Brasil Pra facilitar a logística Então A gente já está Mandando café Pra Alemanha Nós já estamos enviando Café pros Estados Unidos Então futuramente Fábrica de café caramelo Lá Olha que legal Bacana demais Cara e pensa Em 2010 Você estava comprando Desemprego do seu marido E hoje você está gerando E emprego no mundo todo É Fábio Muito bom Então daqui a pouquinho A gente volta com a história Inspiradora da Cristina E o café caramelo E eu queria convidar você Que está em casa Pra assistir o show da gente Nesta sexta-feira No Coronel Picanha Ilha do Caranguejo O show está maravilhoso Eu, Rocinho Macedo Tonho dos Coros Fábio Flores E a Dilma Também está lá né Fábio Junto com o presidente Lula Pois é companheiro Gostaria de convidar você Que está em casa Pra assistir o nosso show Reserve sua mesa A partir de agora Colabore Com o nosso projeto É nosso 98376092 É o telefone 998376092 E ajude a gente A comprar o nosso caviar Não deixe de ir Não é nessa sexta-feira Eu estou aguardando você Desconto pra você Que trabalha na Odebrecht Ou na Camargo Correia Fala pro CP E a gente ó Amanhã dia 2 Sexta-feira No Nori e Sia Restaurante japonês Ali em Laranjeiras De frente pro Metropolitano A partir das 21 horas Nori e Sia É o Nori acústico Com o CPI Brothers Comida japonesa Tudo a ver Vamos lá Vamos encerrar com o CPI Brothers Daqui a pouquinho a gente volta Com mais história Da Cristina Tongo E o Café Caramelo Aqui no Bom de Papo E amanhecer Nós dois Perfume Bem me quer Tonho, chegou a hora Da gente falar de que? Da da casa É isso aí Tonho Alô meu amigo Minha amiga Você aí Que tá em casa Tá precisando de uma mãozinha Pra acertar a sua situação? Aqui está a solução Empréstimo pessoal da casa É aquela ajudinha Que você precisa Pra organizar as suas contas E a sua vida Com ele Você pode quitar prestações Fazer compras Com tranquilidade E pagar todas as suas contas É um alívio em tanto, né? E pra contratar e pagar É mais fácil ainda Afinal Com o empréstimo pessoal da casa Você tem dinheiro Na mão e na hora E o pagamento É facilitado No cheque ou no carnê Com prestações Que cabem no seu bolso Quer uma mãozinha Pra resolver sua situação? Ligue agora mesmo Pra esses números Que estão aqui na tela E conte com o empréstimo Pessoal da casa Na grande vitória Qual o telefone Tonho? 4002-3212 E nas demais localidades 0800-039-1212 Isso é o menino sabido Da casa financeira Mais crédito Mais confiança A mesa posta um vinho bom Bom por bom Te conheci Um beijo no rosto Legal, de volta no Bom de Papo E hoje a boa de papo aqui Cristina Tonga Do Café Caramelo Que tá nos dando aqui Uma aula de inspiração Pra que você se motive A fazer uma coisa diferente Nessa crise que a gente tá vivendo Que tão propagando demais Essa história de crise Aí né Cristina E é na crise que sai as boas ideias Como saiu a que você contou aqui Do Café Caramelo Da tua ideia que você teve Pra fazer isso Agora você não contou uma coisa Que é fundamental Que você já tinha me contado antes Do nosso papo de hoje Você teve que se especializar Você foi fazer cursos né Até fora do estado Não é isso? Isso, é isso mesmo Porque conhecimento da gente É limitado Você pega pra fazer alguma coisa Tem que fazer a coisa bem feita E aí eu não conhecia nada Sobre café O Espírito Santo Como eu falei é referência E eu encontrava Especialistas de café E me perguntavam Que café que você usa Qual é o blend que você faz Qual é o ponto de torra Então eu precisei Fazer um curso de barista Aqui no estado e fora também E planejamento estratégico E fui estudar franquia Fora daqui também O Sebrae te ajudou nisso também Me ajudou Me ajudou O Sebrae faz muito parte Dessa história Tudo que eu preciso Até hoje, Rocine Eu sou atendida Por um programa de Sebrae Dentro da nossa fábrica E até hoje Tudo que eu preciso Eu abro a demanda E aí vem as informações Eu tenho curiosidade Pra eu poder estudar mais Eu tenho curiosidade Você se especializou Nessa coisa do café Sempre que eu vejo no jornal Falar sobre isso O que é um arábio Com a bebida mole Meu Deus Qual a diferença De bebida mole Com a bebida dura É o tipo do grão É o tipo do pé Onde ele foi plantado Então o molho duro Vai da absorção Da árvore No caso A quantidade de água Que tem naquela plantação Então aí Os especialistas Em café Que são Pessoas que vão ali Sentir o paladar O aroma Vão definir Se ele é bebida mole Ou dura Por especialistas mesmo Mas é tudo contra Temperatura Altitude Da planta De que forma Que ele foi moído De que forma Que foi torrado Ou seja Continuarei sem saber É Só os especialistas mesmo Você vai ter que fazer Um curso de barista Vai ter que fazer Um curso Porque é Vai ter que ser barista Pra poder entender De mal Entendo faz tempo Então vamos fazer o seguinte Vamos ver o que é que Já que você falou Nessa coisa de café De fazer um curso Vamos ver o que é que As pessoas tomando café Com Lula e a Dilma O que é que elas tem A dizer ao ex E a atual presidente Desse país Vamos ver Cafézinho com Lula e Dilma Companheira Dilma Que satisfação O café Faz parte Faz parte do desenvolvimento Do futuro Assim como a mandioca O milho Eu tô saudando o café também Todo mundo gosta de mim Todo mundo gosta de mim Todo mundo gosta de mim Companheira Dilma Olha quem nós encontramos Aqui no café Vim com Lula e Dilma Aroldo Aroldo? Você é hétero Aroldo? Eu não Sou hétero Eu sou macho Não tô entendendo Não aceita perder Realmente Tá ouvindo Aércio? Não aceita perder Não aceita perder O Aércio não aceitou perder Eu quero dizer pra você Lula Que eu tenho Um autógrafo seu Numa camisa Quando você foi Na Universidade Federal da UFES Eu era funcionária da UFES E o autógrafo da Dilma Já tem? Não, não tem Você vai ter agora Arruma a caneta pra mim aí Por favor Tá cremando de que, companheiro? O dia tá melhor, né? Você tá todo bonitão Com as correntes de prata Feliz a vida Essa aparência saudável De quem fez amor hoje de manhã Você é gostoso, hein? Olha aqui que orgulho Eu tô do lado dela A cigana Sandra Rosa Madalena Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Mas, companheiro, o que você tem pra reclamar Do Lulinha e da Dilma? Não, do Lulinha eu não tenho nada a reclamar Nem da Dilma Eu tenho que reclamar do Brasil O Brasil tá passando um momento de crise Muito, muito defasado É o Brasil ou é o mundo? É o Brasil O mundo lá fora, não sei como é que tá A Grécia tá bem? Não sei Tá ruim pra caçamba A Síria, a Síria, tá bem a Síria? A Síria eu também não sei não Então, meu filho O pessoal tá tudo fugindo de lá Vamos parar de reclamar do Brasil É Gostei do seu cabelo Cheio de vida E de ponta dupla Você é a Dilma, né? Sou ela mesma Então, eu queria saber se tem como o Brasil abrir um processo contra você por falsidade ideológica O que que eu falsei pro seu lado? Muita coisa, prometeu muita coisa e não confriu nada Eu prometi que ia acabar com as enchentes no Espírito Santo Você tá vendo alguma poça de água? Não tá chovendo? Deixa eu fazer uma pergunta pra você A carne tá tão cara É porque você é dono da Friboa e não Já falei pra você, não sou eu É Lulinha, meu filho Depende da carne que você tá comendo Qual a carne que você tá comendo? Carne do pescoço Que é o que você deixou pra nós Pega esse pescoço aqui Morde no pescoço Olha aí, ó Toma, Dilma Toma, Lula Fala a verdade, hein, Fábio Infelizmente Agora, pra gente encerrar Infelizmente o nosso tempo acabou Sim Eu queria, Cristina, que você deixasse pra pessoal de casa que tá querendo ter uma ideia Como você teve pra sair de uma situação difícil, financeira difícil O que é que essas pessoas têm que fazer pra poder ter a mesma inspiração que você teve? Não no seu produto, mas em qualquer outra forma de empreender Criatividade A inovação, ela não tá só num produto novo mesmo, que não exista Então eu falo que é criatividade, inovação e não ter medo Teve uma ideia, não ter medo, não ter vergonha de aplicar aquela ideia porque não existe É porque ela não existe que a gente tem que aproveitar essa oportunidade Legal, Cristina, eu queria deixar uma mensagem pro pessoal de casa também Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança pra ela Isso, quem disse, foi simplesmente Einstein Olha só Então a gente queria encerrar agradecendo a você Muito obrigado pela tua participação aqui, pelo papo, pela ideia inspiradora do Café Caramelo E a gente vai encerrar com o CPI Brothers Mais um bom de papo, muito obrigado, amanhã a gente tá de volta Valeu, gente, obrigado, beijão Amanhã, convidar todo mundo Nori e Sia em Laranjeiras, CPI Brothers Culinária japonesa e música de qualidade Vamos lá? Eu queria te dizer Foi de cedo quando acordei De que foi eu quem vacilou E a você ignorei A noite fria que...